Olá amigos, com vocês, mais um programa da série Capital Mística, da TV Capital, canal 11 de Florianópolis. Bem, chegou o grande dia, depois que nós fizemos o sorteio de um dos 57, 58 candidatos, já não me lembro bem, que escreveram para o nosso site, se candidatando a ter a sua residência analisada radiestesicamente pelo Dr. Helge Pantier, na semana passada nós sorteamos o Paulo Zunino, que aqui está a meu lado, foi ele que teve a iniciativa de mandar o e-mail que acabou sendo sorteado. E no decorrer desta, da semana passada para cá, o Dr. Helge, tal como tinha sido prometido, ele entrou em contato com o Paulo, aqui do meu lado, e marcaram uma análise radiestesica da residência da família Zunino. Então, neste momento também está presente a mãe do Paulo, a dona G, né, E vamos, então, fazer o nosso programa em função do trabalho de radiestesia, da análise radiestesica desta casa. Então, vamos perguntar algumas coisas básicas aqui, para o casal aqui presente, né. Bom, dona G, seja bem-vindo ao nosso programa, né, Embora nós estejamos na sua casa, mas seja bem-vinda ao programa. Obrigada. E, me diga, foi do Paulo a ideia de mandar o e-mail? Não, a ideia foi minha, eu só pedi para que ele me ajudasse a passar o e-mail, né, Quando eu vi o programa, eu disse, não, quem sabe a gente tem sorte, É uma coisa que eu gostaria sempre de fazer, né, acredito, sou muito... Então, pedi para que ele passasse o e-mail para mim, ele passou e eu acho que a sorte é dele, né. É, a sorte, eu diria que vocês tiveram uma sorte dupla, Porque, conversando com o Dr. Helg, também, daqui a pouco vamos passar a palavra para ele, Eu soube que, graças a Deus, a casa de vocês não é aquilo que a gente poderia chamar de uma casa problemática em termos de radiestesia. Então, sorte duas vezes. Duas vezes. Então, parabéns aí. Bom, e também temos aqui, naturalmente não podia faltar, o Dr. Helg, né, que fez o trabalho de medição. E aí, Helg? Bom, boa tarde para todo mundo. Foi, essa medição eu fiz com muita alegria e, por sorte, nós constatamos que não existe nenhum problema mais sério aqui na casa, né. Mas, existe uma série de observações que foram feitas e que vão ser muito importantes para as pessoas que assistirem ao programa. Então, muito bem. Dona Angê, a senhora mora aqui nesta casa há quanto tempo? Há 17 anos. 17 anos. E, nesses 17 anos, a senhora sentiu algo assim diferente da outra casa que a senhora morava antes dessa para esta casa? Sentiu alguma diferença para melhor, para pior? O que é que a senhora sentiu? Não, eu posso dizer assim que, para pior, eu não tenho, assim, observado, assim, grandes coisas, assim, né. Eu não sentia muita dor de cabeça, eu não era uma pessoa, assim, de ter muita dor de cabeça. E eu observei, assim, que em determinados momentos eu tenho dor de cabeça, assim, né. Nada que tenha que ser um tratamento, mas é uma dor de cabeça que incomoda, assim, né, uma enxaqueca, uma coisa... E isso, digamos, com... a senhora notou se tem uma determinada hora do dia ou... quer dizer, na média, né, naturalmente. É, a minha dor de cabeça, ela é, assim, ela é mais voltada, assim, para o final do dia, assim, ó. Quando vai... é, vai chegando a noite, assim, eu sinto que ela me incomoda. Eu até, muitas vezes, eu associava, assim, ao decorrer do meu agito, né, do dia, eu sempre associei a isso, a minha dores de cabeça, né. Muito agitada, acordo cedo, toda aquela agitação. Quando chegava no final do dia, eu começava a sentir aquela... apontadinha, aquele desconforto, tal. Eu sempre associei a essa agitação no decorrer do dia, né. Mas... Tudo bem. E você, Paulo, ó, sentiu e sente alguma coisa diferente na casa? Ou sentiu alguma coisa diferente na casa desde que você passou a morar aqui? Eu moro aqui desde três anos de idade, né, então não... Não tenho outras experiências, né, que eu vivi aqui. Mas eu não tenho o que reclamar, não tenho o que me queixar da casa. Nunca sentiu vibração estranha nenhuma, né? Não, não, eu gosto, gosto bastante da casa. É, como já foi dito, o doutor Helge, na análise preliminar que ele fez, ele não detectou pontos muito prejudiciais aqui dentro da casa. Então, é natural, presume-se que essa sensação de... Que, por exemplo, que o Paulo, né, de nunca ter sentido absolutamente nada, está aliado naturalmente ao fato que a casa em si é uma casa sadia, né. Com relação ao que a dona Gê sente, bom, pode ser uma... Pode haver inúmeras causas, teria que se fazer uma análise mais profunda, né, para saber o porquê dessa dor de cabeça. Vamos lançar uma hipótese que não é determinante, mas é apenas uma hipótese e essa hipótese vai ser lançada no decorrer do programa. Doutor Helge, gostaria que o amigo mostrasse para os telespectadores o seu arsenal de instrumentos com os quais você fez a sua análise. Muito bem, eu vou mostrar para vocês agora os equipamentos que eu uso. Existem aparelhos e instrumentos. Então, isto aqui é para uma análise radiestésica e geobiológica. Então, nós temos aqui, por exemplo, um aparelho que mede a eletricidade e o magnetismo. Esse aparelho, ele, de acordo com a perturbação eletromagnética, ele vai dando os sinais e o volume da perturbação elétrico-magnética, que se chama o smog eletromagnético, né. Depois, nós temos aqui um aparelho Geiger, que mede a radioatividade. E, aqui, nós temos um outro aparelho que é capaz de medir as perturbações telúricas, quer dizer, as perturbações provenientes, principalmente do solo, mas também de outros locais. Mas, eu costumo não usar esse aparelho porque a sensibilidade do radiestesista é maior do que desse aparelho, que está sujeito a maior número de erros. Fora isso, existe uma infinidade de outros equipamentos que eu não vou mostrar hoje, mas vou mostrar alguns instrumentos que também se utilizam em radiestesia para verificação de ambientes. Isto aqui é a célebre forquilha que pode ser feita, não só esta aqui é de aço, mas ela poderia ser feita também de um pedaço de, uma forquilha de madeira, né, tirada de uma árvore. Se usa o pecegueiro, mas também pode usar qualquer outra. E temos aqui também o dual-road, que funciona de maneira semelhante à forquilha. É muito utilizada pelos radiestesistas para fazer verificação de ambientes externos. E, além disso, nós temos aqui o bober também, que é um outro instrumento que é bem utilizado, com frequência, nesse tipo de avaliação. É, evidentemente que isto aqui é uma pequena amostra, e eu utilizarei alguns destes equipamentos durante a verificação para mostrar aos telespectadores como a coisa funciona. Muito bem. Então, aí vocês têm uma ideia de que a coisa não é assim, digamos, ele fica no centro da sala, incorpora e começa a dizer se a casa está limpa ou está carregada. Na realidade, há todo um embasamento científico e, naturalmente, depende muito da sensibilidade de cada um. E, no caso do Dr. Helg, também, além da sensibilidade, do treino desse trabalho que ele realiza há não sei quantos anos. Então, Helg, nós estamos aqui agora na sala de estar da casa desta família. E aqui, depois, nós, no decorrer do programa, vamos fazer a análise onde você detectou os problemas. Mas, de maneira geral, onde foi que você encontrou os maiores problemas da casa, embora já tenha sido dito que não há grandes problemas. Mas os maiores problemas dos pequenos problemas que foram encontrados. A civilização moderna trouxe consigo a eletricidade e o magnetismo, que hoje está 200 mil vezes mais intensa do que há 200 anos atrás. E, em função disso, nós estamos sujeitos a uma série de interferências eletromagnéticas no nosso corpo. E, aqui, nessa casa, eu encontrei diversos locais onde há problemas relativos a esse assunto. Que é um dos maiores problemas na casa, como da maioria das casas que a gente verifica hoje. A sala de televisão, aqui, é um dos pontos em que mais problemas nós temos nesse aspecto. Que eu vou mostrar no próximo bloco. No próximo bloco. Então, amigos, vamos para os nossos comerciais. E aguardem, porque no próximo bloco nós vamos começar a mostrar a parte prática da radiestesia na residência da família Zunino. Ok, amigos, estamos de volta. E, para constar, estamos aqui no bairro do Abrão, na casa da família Zunino, em que o Dr. Helge está fazendo uma análise radiestesica das vibrações, não só do solo da casa, mas também, inclusive, das instalações elétricas. Então, com a palavra, Dr. Helge. Bom, o primeiro ponto que eu consegui detectar aqui, é justamente em torno da televisão, onde a família senta, à tarde, à noite, para ver filmes e coisas do gênero. E há uma forte poluição eletromagnética nesse local, conforme vocês podem verificar. Conforme vocês puderam verificar, a televisão está desligada, mas a fiação que passa pela parede aqui e esse modem lá em cima, eles são produtores de uma grande quantidade de poluição eletromagnética. E, como o nosso organismo, o nosso sangue, os glóbulos vermelhos têm uma substância, que é a magnetita, que é ferro magnético. Isso interfere no funcionamento da circulação sanguínea e dá problemas de oxigenação do sangue e uma série de outros problemas decorrentes dessa poluição eletromagnética. Então, as pessoas que ficam sentadas muito próximas à televisão ou outros aparelhos que emitem radiações eletromagnéticas, elas sentem isso. Isso se faz sentir no organismo da pessoa. E, então, é sempre recomendável que as pessoas não fiquem muito próximas desses aparelhos, porque isso, evidentemente, interfere no bem-estar das pessoas e, a longo prazo, pode produzir efeitos prejudiciais à saúde. Muito bem. Então, aqui, o primeiro ponto detectado, que se refere especificamente a radiações eletromagnéticas, a questão de eletricidade. Lógico que depende do aparelho, né, Helg? Mas uma pessoa que vai assistir televisão ou que fica muitas horas na frente da TV, o ideal é que fique quantos metros separado do aparelho TV? O ideal hoje é um sonho, porque o que se recomenda mesmo é ficar em torno de 4 metros. Mas, se ficar 2 metros ou 3 metros, já é muito melhor do que ficar muito colado. E tem gente que fica com os pés na televisão assistindo na cama, o que é muito prejudicial. Ou, então, outra coisa que acontece com muita frequência é que, de um lado está a televisão e, do outro lado, é a cabeceira da cama onde as pessoas dormem. Na outra parede. Na outra parede. Do outro lado da parede. Então, isso provoca sérios problemas na pessoa, de insônia, de mal-estar e uma série de coisas desse gênero, né? Evidentemente que isso varia de pessoa por pessoa, porque algumas são mais e outras menos sensíveis. Com certeza. Então, amigos, olha, é lógico, vocês podem até duvidar, é um direito que vocês têm de dizer, ah, não estou sentindo nada, não estou vendo nada, né? Então, como eu não sinto, não vejo nada, isso não existe. Mas, não se esqueçam, dias e meses e anos nisso daí, a coisa funciona. Não vai ser por um dia assistindo televisão perto da TV que vai dar problema. Mas, com a continuidade, podem esperar. Vocês têm um encontro marcado com o médico daqui a alguns tempos. Bom, vamos agora, então, para o outro ponto que foi detectado na casa da família Azunina. Bem, estamos agora na suíte de casal da família Azunino, aqui no Abraão. E aqui foram detectados dois pontos diferenciados de energia nociva. Vamos ver quais são. Bom, é comum nas casas a gente ver no dormitório alguns equipamentos eletroeletrônicos. E eu queria só mostrar aqui, por exemplo, existe aqui um gravador de CD, né? Aliás, esse equipamento aqui, ele é um poluidor eletromagnético. E também, aqui nós temos um aparelho de ar-condicionado. O que as pessoas normalmente fazem nos seus dormitórios? Eles normalmente colocam uma televisão na frente, relativamente próxima. Vêm muitas televisões que davam praticamente nos pés das pessoas, o que é prejudicial. E se vê muitos equipamentos elétricos, eletrônicos, ao lado da cama. Então, por exemplo, o que é mais comum é as pessoas colocarem aqui um rádio relógio, colocarem aqui um aparelho de som, colocarem aqui um ou dois telefones. Esses equipamentos, evidentemente, podem ficar no dormitório, mas sempre o mais possível afastados das camas. Porque, como elas contêm imãs, elas perturbam o sono. E, além disso, eles vibram a 60 ciclos por segundo, que é a vibração da eletricidade. E o nosso cérebro, quando nós vamos dormir, as frequências baixam para 4 ciclos por segundo, 6 ciclos por segundo. Então, isso atrapalha o funcionamento do nosso organismo. Ou seja, mantém a frequência muito alta e a pessoa não tem oportunidade de descansar bem, então? É, ela não relaxa, né? Ela não descansa mesmo, né? Então, não é recomendável, né? Muito bem. Então, aqui são os pontos eletromagnéticos. Eletromagnéticos. Então, sempre evitar. Televisão muito próxima. Aparede de som. Telefone celular. Outro telefone. Aparede de ar-condicionado, muito próximos à cabeça e ao corpo em si. Bom, e agora, na parte telúrica, ou seja, radiações nocivas do solo, você encontrou também alguma coisa. Mostra para nós, Helge. Bom, aqui existe o seguinte. Aqui, se nós verificarmos, eu não vou usar o aparelho, vou usar a forquilha, que é muito mais sensível. Agora, isso depende da sensibilidade do radiestesista. Se nós chegamos aqui a um determinado ponto, nós descobrimos, eu não tenho condições de explicar como é que funciona esse fenômeno, mas essa região aqui é uma região que suga a energia das pessoas e vai até aqui, mais ou menos, nesse ponto. Então, há uma faixa aqui em que a energia é sugada do organismo e as pessoas que são sensíveis vão ter uma queda na sua resistência. Isso permite que se instalem as enfermidades naqueles pontos do organismo onde a pessoa é mais sensível. Então, a pessoa que tem um problema no estômago, tende a ter um problema nessa região. Se tiver no fígado, no rinho ou em outro lugar qualquer, há uma queda na resistência orgânica. E isso pode causar sérios problemas de saúde. Esse local aqui, essa cama, ela como só pega na ponta dos pés e as pessoas não são muito grandes, não há problema. Então, a cama está muito bem localizada. Se essa cama, por exemplo, tivesse essa mesma faixa aqui, em vez de, nesse local, tivesse no meio da cama, digamos assim, tivesse no meio da cama, essas pessoas seguramente poderiam ter problemas nessa parte, principalmente naquela parte que é atingida no seu organismo. Então, eu tive muitos casos, por exemplo, pessoas com sérios problemas de mama, de coração, de fígado, de cérebro e outras coisas, dependendo de onde passa essa faixa. E eu gostaria de alertar que isso, através de uma verificação radiestésica, é muito fácil de ser localizado. E existem técnicas de se neutralizar, em boa parte, esses efeitos. Então, pelo que eu entendi, você aqui, neste caso específico, apesar de você ter conseguido detectar uma faixa aqui, pegando o fim da cama, você não vê necessidade de fazer uma cura, porque a parte mais importante onde fica o corpo não é afetado, então. É isso? É, eu já pedi à dona da casa, para que ficasse, deitasse na cama, para ver se os pés chegam até esse ponto, né? E ela normalmente não dorme bem reta, então não há cansação. Não há cansação. Não há. Ah, então isso é tranquilo, isso é tranquilizador, então. Ok, muito bem. Amigos, então, nós já viram como é que é feita a coisa aqui. Nós daqui a pouquinho, então, vamos para um outro aposento da casa, onde foram detectados pequenos problemas também. E, mais ou menos, de mesma ordem. Os problemas tendem a se repetir, né, Raul? Sim, claro, claro, claro. Dizem que não há nada de novo na face da Terra. E, então, já estamos nos preparando para ir fazer a nossa filmagem no outro aposento. Nos aguardem que a gente volta logo, logo. Ok? Até já. Muito bem. Estamos agora em outro aposento da residência da família Zunino, aqui no Abraão. E, como vocês podem ver, um típico quarto de uma moça de 17 anos. Então, eu particularmente achei muito bonitinho o elefantinho aqui. Me amarrei na expressão pacífica do elefantinho. Eu pensava que elefantinho cor-de-rosa a gente só via quando estava para lá de Marrakech. Mas, não. A gente pode, num estado normal de consciência, ver um elefantinho cor-de-rosa. E, bom, o Dr. Helge analisou o ambiente aqui e, com ele, vamos analisar o que é que ele encontrou de problemático neste quarto. Aqui nesse quarto também não existe nenhuma perturbação tilúrica. A cama está muito bem posicionada. Está correta, sem nenhum problema. A única coisa que eu queria chamar a atenção aqui é, novamente, para a poluição eletromagnética. E, aqui, existe um aparelho de som também, que está justamente na cabeceira da cama. E, o que se recomenda é colocar esse mesmo aparelho mais distante da cabeça das pessoas, ou do corpo das pessoas, para impedir que haja alguma perturbação nesse sentido. Eu vou mostrar para vocês, com o aparelho, como essa carga é forte. Eu vou mostrar aqui, um momentinho. Então, como vocês veem, essa carga, ela é captada pela cabeça da pessoa que está dormindo aqui. E, a longo prazo, isso produz uma série de efeitos que podem ser prejudiciais à saúde, dependendo da sensibilidade da pessoa. Pode manter esse equipamento no quarto, só mais distante do corpo. É isso. Muito bem, amigos. Então, graças a Deus, como vocês podem ver, a casa tem poucos problemas. A maior parte dos problemas, até agora, são de ordem eletromagnética. Nada que não possa se resolver, afastando esses aparelhos do corpo das pessoas. Principalmente, nos lugares em que elas repousam, em que elas dormem. Vamos, agora, para outro ponto. Muito bem. Estamos na cozinha da residência dos Zuninos. Onde a dona G passa uma boa parte do seu tempo aqui, preparando as refeições. E, por coincidência, foi aqui onde o doutor Helg encontrou os maiores problemas, dos poucos problemas encontrados aqui dentro desta casa. Então, Helg, explique para nós o que é que tu encontrou. Bom, eu queria mostrar para vocês, mais uma vez, já tinha mostrado antes, né? Isto aqui é uma forquilha que consegue detectar as emanações telúricas. E isto aqui é um dual-rote que produz o mesmo efeito. Eu vou mostrar para vocês como é que se usa o um e o outro. Este aqui, esta forquilha, ela, dependendo do pesquisador, ela ou sobe ou desce. Isto é o mesmo efeito. Então, eu vou mostrar agora onde é que fica a faixa que é perturbada e descarrega a energia das pessoas. Olha, nós podemos ver que esta região aqui é uma região que tem problemas telúricos. como também toda esta região para cá. Nós temos estes mesmos problemas telúricos em todos estes locais que nós vemos aqui. Então, se a forquilha sobe ou desce, há um sinal de perturbação. A mesma coisa pode ser também detectada através do dual-rote, que é este equipamento aqui, que quando nós chegamos na faixa, ele se cruza. E nós temos aqui um exemplo típico de como os dois se cruzam. Agora, quando um ambiente é perturbado por estes efeitos, nós temos algumas consequências em relação a isso. Então, quais são estas consequências? A primeira, é muito frequente, quando esta faixa é bastante forte, que os alimentos que se colocam neste local fiquem embolorados, criem fungos. É muito frequente que haja muitas formigas, inclusive vermes, nesses locais. Então, se vocês constatam em sua casa, que em algum lugar onde vocês guardam alimentos, há muitos fungos, há muitas formigas, há muitos outros insetos, é possível que isso seja potencializado justamente pelos efeitos telúricos que ocorrem neste local. Nós podemos aqui ver agora uma potencialização de efeitos. Além destes efeitos telúricos que nós temos aqui, nós temos ainda também dois outros fenômenos. Temos aqui dois fornos, um de um forno elétrico e um forno de micro-ondas, que estão justamente em cima destas faixas, o que significa uma potencialização dos efeitos. Os dois deveriam ficar em outro local. E sempre se recomenda que também o forno de micro-ondas, que produz uma carga eletromagnética extremamente forte, fique o mais possível afastado das pessoas que trabalham na cozinha. Tem pessoas que têm o forno de micro-ondas na altura da cabeça. Isso não é recomendado. Se recomenda que ele fique mais afastado para evitar consequências desagradáveis para a saúde. Bom, eu tinha até colocado aqui para se você quisesse medir. Mas, vejam, dona Angéia, por favor, se aproxime. A senhora tinha ideia de que aqui o ambiente da cozinha tinha esses problemas? Não, não esperava que fosse encontrado tanto assim, né, como foi comentado. E a senhora passa muitas horas aqui nesta cozinha por dia? Olha, em torno de umas três, quatro horas por dia, com certeza. Um sexto do dia, né? Então, ao longo dos anos, vai longe. Bom, agora, o que a senhora pretende fazer a partir de agora? Olha, eu acho que dinheiro para fazer uma cozinha nova, né? Tudo dinheiro, meu Deus, tudo dinheiro. A gente não pensava que a radiestesia ia descambar no econômico, né, Helg? Que coisa! Mas, tudo bem. Bom, eu espero que a senhora consiga resolver esses pequenos problemas aqui, né? Porque também não é nada para a senhora se apavorar. Mas, realmente, aqui é uma energia que a senhora tem que dar um jeito de conviver melhor com isso. Então, dividir a carga horária aqui na cozinha, né? Olha, se eu concordar com a senhora, eu acho que eu vou ganhar alguns inimigos aqui nesta casa. Mas, tudo bem. Por uma questão de justiça, a senhora tem razão, sem dúvida. Ok. Então, Helg, vamos mostrar ainda um outro probleminha. Tá, eu só queria explicar ainda aos telespectadores que as geladeiras, elas também têm uma faixa de ímãs que ficam aqui na lateral para grudar a geladeira no casco dela. Então, o que eu gostaria de recomendar é sempre que a pessoa guarda uma verdura, por exemplo, na geladeira, ou coisas que podem ser, que não precisam ser cozinhadas, é recomendável que a pessoa, antes de usá-la, coloque dentro, por exemplo, aqui da pia, né, para aterrar, para tirar o magnetismo da verdura. A mesma coisa, quando a comida é cozida, não tem problema. Agora, é sempre recomendável que, quando se coloca alguma coisa na geladeira, também tomar cuidado com relação aos efeitos do eletromagnetismo sobre os alimentos, que também alteram um pouco a estrutura desses mesmos alimentos. Eu sempre recomendo, coloca, dá uma aterrada neles antes, bota eles na pia, bota eles em algum lugar onde você possa fazer com que os efeitos saiam. Seria isso que eu queria sugerir ainda. E outra coisa, nós temos uma televisão aqui também em cima daquela faixa, da qual eu falei antes, né, que, ligada, quando tem a soma de diversos fatores no mesmo local, isso costuma ser mais prejudicial do que normalmente. Bom, meus amigos, vocês já viram quantos riscos existem nesta cozinha. Nada que não possa ser resolvido, não é verdade? Prestem atenção nesses detalhes que nós estamos mostrando aqui para vocês, e procurem levar esses exemplos para a casa de vocês. Prevenir sempre melhor do que remediar. Amigos, estamos indo para o próximo bloco. Só um minutinho. Muito bem, amigos. Finalmente, no término da nossa análise, detectamos do lado de fora da casa um problema que, felizmente, só não é maior, porque a origem do problema, também de ordem eletromagnética, fica a uma boa distância da casa. Mas, realmente, as experiências têm mostrado que é problema. Então, doutor Helge, mostra aí. Bom, na Europa, se dá muita atenção para esse fenômeno das redes de alta tensão externa que passam perto das casas. Aqui nós temos uma rede de média tensão, que é de 13.800 KV, que não é muito forte, mas, mesmo assim, também produz alguns efeitos. Se vocês olharem para cima, nós poderemos verificar aqui um transformador e, em cima, aqueles fios paralelos, que são horizontais, que representam uma rede de média tensão de 13.800 KV. deve-se evitar que eles fiquem muito próximos das casas e das pessoas, porque os seus efeitos também não são nada ideais para a saúde das pessoas. E como nós vivemos numa civilização em que a eletricidade tem sido uma coisa extremamente útil, nos tem ajudado em tantas coisas, ela também, da mesma forma, pode nos prejudicar. Então, sempre quando nós estivermos muito próximos de aparelhos eletromagnéticos, de aparelhos elétricos, é recomendável fazer com que a gente fique mais distante deles. A saúde agradece. Muito obrigado. Com certeza. Muito bem. Vamos agora dizer que o trabalho de radiestesia, análise radiestésica da residência da família Zunino, terminou da melhor maneira possível, visto que não houve casos graves que demandassem uma cura da casa. Então, felizmente para a família e também felizmente para o Dr. Helg, que não teve que se matar de trabalhar, né Helg? É por aí. Muito bem. Amigos, espero que vocês tenham se interessado pelo tema. E já prevendo esse interesse, gostaria de dar uma boa notícia para vocês. O Dr. Helg está pretendendo passar a experiência dele em análise radiestésica para o público em geral. E com base nisso, estamos programando um curso de um fim de semana inteiro, 16 horas de aula, 8 horas no sábado, 8 horas no domingo, que vai ser realizado no fim deste mês de setembro, exatamente nos dias 29 e 30 de setembro. Vocês estão interessados em participar? E olhem que é uma oportunidade única, porque o curso, além naturalmente das aulas teóricas, também vai ser eminentemente prático. Então, o que é que vocês têm que fazer? Se inscrevam, entrem em contato com os telefones 99... Perdão, 3233-0508 e 8822-9329. Façam isso e se inscrevam. Aprendam com quem sabe. Meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa. esperamos que vocês tenham gostado e agradecendo ao doutor Helg e aproveito para me despedir de vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. E já viram que temos bastante gente aqui participando do negócio. Foi um prazer. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.